Música Vamos acompanhar agora a ciclista Jade Malavase. Ela fala da emoção de representar o Brasil numa competição e do apoio que a torcida dá quando o atleta desanima. A primeira vez que eu subi num pódio representando o país realmente é muita emoção. Foi um momento marcante na minha carreira. O esporte hoje mudou completamente. Minha vida, desde qualidade de vida até poder conhecer o mundo por conta do esporte, coisas que eu nunca imaginei. Poder conhecer vários países, conhecer outras pessoas, estar num meio que é incrível. Isso eu nunca imaginei e é o esporte que me proporciona isso. Eu acho que o coração paralímpico é de garra, emoção e um sentimento mesmo é algo que eu não consigo explicar muito bem. Mas eu acho que é isso. É muita garra e muita emoção. Muita vontade de vencer. O desafio é o que move. É o que me move mesmo. É o que faz eu treinar pra atingi-los. O desafio é realmente o que me faz sempre querer mais. A torcida é inexplicável ouvir os gritos, os incentivos. É uma parte onde você acha que você não vai conseguir. Vem a torcida e te levanta. Eu acho que é um impulso que dá pra gente, que está dentro da prova. É um pouco da nossa força. A torcida faz parte da nossa prova. Eu estou preparada pra essa batida. E você? A torcida faz parte da nossa via. Transcrição e Legendas Pedro Negri